O que você diz, eu não conheço, não o conheces? Não sente seu coração pesado? Por acionar Jesus? Você o abandonou nos mãos daqueles homens? Eu posso ser assim? Digo-lhe que não conheço, não o conheço. Você é cada um, eu acho tão mestre. Você sabe que é uma pessoa de palavras? Digo-lhe que não conheço. Digo-lhe que não conheço, eu o seguia todos os dias, desde o conhecido, misturado na multidão, seguia seus passos, seus mandamentos, admirava o seu poder de ressuscitar, de curar, de dar esperança aos corações, desse povo faminto de amor. Não você, você está próximo a ele mesmo, porque é um deserto. Não, então, diz mais um novo poeta. Jesus, Jesus, perdoa esse homem. Pai. Pai. Eroges! Eroges! É, que é, calma, que é. Tenho presente que te enviou milagros. Respeito esse homem é desgraçado. Caiu nas mãos de caminfeira. Esse homem é ótimo e insiste dizendo que ele é rei dos reis. Você nem sabe que não temos direito de condenar ninguém à morte. É um plano de Deus. Começaste a impulação logo vira. Vamos lá.